Então, pessoal, estamos aqui na loja de brinquedos, né, pra ver se acham brinquedos pras crianças, né. Aqui tem uma espingarda 12, acho que é. De brinquedos, né. Olha isso aí. Isso é complicado se comprar pra criança, né. Um monte de boneca, né. Vamos ver se nós acham que... Olha aí, brinquedos. Não falta aqui. Coisa que eu não quero comprar pro meu filho é... Arma. Não sei por quê. Olha aí, só arma. Arma, arma, arma. E... Esse carrinho. Batman, minha aranha. Tem o Thor. Tem esse daqui. É o... Box que ele fala, né. Tem o menor box. Tem esse grande. Aí tem os carrinhos. Esse carrinho. Tem esse trator que é 13. Travesseiro. Dá uma olhada aqui. A espada. A espada. A espada, né. Não é que meus filhos é pequenos, né. Então não dá pra ficar... Comprando essas coisas pesadas. Aqui. Só que aqui é assim, né. Se você tem que vir, tem que vir cedo aqui. Olha aqui, ó. Jogo de toalha. Quatro peças. Quatro peças. Quanto peça. Boga. Dezessete. A espada, não é o físico. 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 A espada, não é o físico.